Olá, olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um CervejaCast, muito bem-vindos novamente. Hoje eu vou fazer uma degustação simples. Todos os outros programas eu tenho feito estripulias, tenho feito um monte de coisa, um monte de detalhes diferentes. Hoje a gente vai fazer a degustação de uma cerveja aqui, que é super especial, da Babel, Babel Cervejaria de Porto Alegre. É a Cornucópia. Cornucópia é essa cerveja que eles fizeram aqui, que lançaram em maio desse ano, que é composta por quatro grãos diferentes. A gente tem aqui a cevada, o trigo, o centeio e a aveia, além de adição de pimenta jamaica. E ela é fermentada com fermento de sezon. É uma cerveja que é bastante complexa e é uma cerveja diferente do que tem no mercado hoje. Ela não tem um estilo definido. Não é uma cerveja que você consiga definir por um estilo já catalogado nos guias. Então a gente tem aqui a Cornucópia. Olha, para vocês darem uma olhadinha aqui. Eu estou gravando com várias câmeras hoje. É aqui. É a nossa Cornucópia da cervejaria Babel. Ela tem 5,5 de teor alcoólico, tem 30 BU, 30 BU, que é o amargor dela, e uma cor bem clarinha, dourada, que a gente já vai ver. Mas o que é esse nome, né? Esse nome estranho, Cornucópia, né? Cornucópia é justamente esse material que eu vou mostrar para vocês no rótulo, vou colocar aí para vocês darem uma olhada, que é o chifre da abundância. Normalmente é um chifre que é representado como símbolo de abundância e fartura. Ele tem vários cereais saindo dele, tem várias frutas, várias flores, né? É um símbolo de abundância, de fartura. Não faz muito sentido com esse tipo de cerveja, né? Então tem essa representação comum do chifre transbordando aí com esses produtos. A Babel, gente, só para deixar aqui para vocês, é uma cervejaria do bairro do Anchieta, de Porto Alegre. Uma das cervejarias mais bacanas de lá. Gosto muito do pessoal de lá. A gente sempre que vai visitar lá, visita inúmeras cervejarias que ficam naquele bairro. Que é onde tem muitas coisas bacanas ali. Que é tocada pelo Humberto. O Humberto é juiz BJCP National. Que é uma graduação boa do BJCP. Que é o ranking... Desculpa. A certificação internacional de juízes, né? Ou BJCP. E o Humberto, ele é o primeiro national brasileiro do BJCP. Que é uma graduação alta. E ele foi um dos primeiros a estudar esse tipo. Ele faz cerveja há bastante tempo na panela e passou da panela para a panelona. E hoje tem a Babel lá, uma da cervejaria dele. Além da Cornucópia, que é o oitavo rótulo, tem mais sete rótulos da cervejaria. Que é bem interessante ali. E vale a visita se vocês forem para Porto Alegre. Passar no bairro do Anchieta. Aproveitar a visita a Babel. Visita todas as outras cervejarias do bairro. Tem Seasons, tem Tupiniquim, tem Irmão Ferraro. Tem várias outras coisas muito legais, tá bom? Então, eu vou abrir aqui para a gente ir degustando essa cerveja. Para ver como é que ela é aqui de apresentação. Vamos lá? Vou servir aqui, ó, bonitinho. Cervejinha bacana. Olha lá ela, olha lá. Vou servir aqui, ó. Então, como vocês podem ver aí, ó. Acho que vocês estão vendo legal aqui, mostrando para as câmeras, câmeras, câmera, câmera. Tá? É uma cerveja aí, um dourado mais escuro. Tá? Uma cerveja bem interessante. O aroma dela está subindo aqui, gente. Nem puse o nariz, já está bonito. Ela é levemente turva, com uma espuma bem formada, cremosa, bem consistente, bem legal. O aroma vem principalmente do tipo de Saison, né? Vem aí puxando um pouco de frutas cítricas, né? Característica da Saison. Um codimentado, lembrando principalmente a pimenta jamaica. Aqui bem puxado para a pimenta jamaica, que vai em inserção aqui na fruta, né? Na cerveja. Que fruta, né? Tem fruta nessa história. Cerveja. Bem legal. No aroma, você percebe um pouquinho do grão do trigo. Típico em cervejas de trigo, aparece aqui um pouquinho do grão. Um leve maltadinho de grão mesmo e leve mel, muitas vezes. Na boca, vamos lá. Saúde para vocês. Saúde. Uma cerveja mais seca, de corpo médio, médio leve. Bastante complexa na boca, por quê? Ela traz um amargor médio, ali um amargor mediano, médio, médio baixo. Que é interessante, como vocês vão, um sabor de lúpulo também que tem aqui. E tem a textura do centeio, que a gente consegue sentir, que é uma textura um pouco mais lisa, oleosa. Além de uma certa picância, que também provavelmente vem do centeio. A espuma provavelmente tem influência aqui também do grão de aveia, né? A aveia vai puxar essa espuma, deixar ela mais forte, mais interessante aqui. Que vai complementar. E justamente esse saborzinho do trigo também pega aqui na boca. Também repete os aromas cítricos, que a gente já sentiu. A pimenta jamaica fica bastante presente, principalmente no aftertaste. Uma cerveja com bastante informação, uma cerveja complexa. Várias camadas de sabores diferentes. Do começo ao final do gole, nos aromas também. Uma cerveja bastante complexa, bem legal. Pô, parabéns, Humberto. Bem bacana a cerveja. A cerveja para tomar em degustação, para tomar os goles, para ir experimentando essa complexidade que ela traz. Bastante bacana, gente. Recomendo então para vocês aqui a cornucópia da Cervejaria Babel. Recomendo uma visita na Cervejaria Babel e em todas as cervejarias ali de Porto Alegre, do bairro da Anchieta. Beleza? Valeu pessoal, obrigado pela atenção de vocês e até o próximo CervejaCast. Transcrição e Legendas Pedro Negri